Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto do capítulo 9, que é de localização. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre as coordenadas. Aqui na abertura do nosso livro, nós temos na página 188, um mapa da parte da região central da cidade do Rio de Janeiro. E para a gente localizar os pontos importantes, foi criado uma legenda. E nós temos a coordenada horizontal e a coordenada vertical. Então, essas coordenadas, gente, nós chamamos de eixo, certo? Como assim, tia? A tia vai escrever aqui nesse curso. Sempre que a gente vai trabalhar com localização e com o plano cartesiano, nós vamos trabalhar com eixos, né? Eixo X e eixo Y. O eixo X, ele vai estar na horizontal e o eixo Y, ele vai estar na vertical. E quando eu junto a coordenada X com a coordenada Y, eu vou obter um ponto, certo? Ó, vamos supor aqui, né? Olha só. Então, dois pontos aqui assim na lata. Eu vou chamar de ponto A e de ponto B, né? Então, aqui eu precisei de uma coordenada do ponto X e uma coordenada do ponto Y, para eu poder formar aqui o meu ponto. Então, por exemplo, se eu quisesse saber, ó, qual é a localização, né? Vamos ver aqui, hum, essa rua bem aqui assim, ó. Ó, qual é a coordenada dessa rua bem aqui assim? A rua, alguma coisa gama aqui, não consigo enxergar não, gente. Então, quais são as coordenadas dessa rua? Ó, você primeiro vai pegar os valores que estão na horizontal, certo? Então, aqui no caso é a letrinha, ó. Então, essa rua, ela vai estar, ó, bem aqui assim. É nesse ponto, ó. C, 3. Você sempre vai pegar os números ou as letras que estão na horizontal e depois os números da vertical, certo? Vamos aqui para a nossa atividade, gente, a página 190, né? Olha, termina a localização de cada peça de quebra-cabeça escrevendo a coordenada correspondente, ó. Então, tá bem parecido ali com o mapa, gente, ó. Aqui eu coloquei dentro da nossa atividade já as coordenadas, ó. Aqui, A3, primeiro a parte horizontal e depois a vertical. Não pode ser ao contrário, tá? Ó, A3. Aqui, ó, B4. Essa daqui, ó, D5. E essa, ó, F4. E é 2. Muito fácil, né? Questão 2, ó. No esquema estão indicados os assentos de um avião ainda disponíveis em certo voo. Quantos assentos ainda estão disponíveis? A gente vai contar aqui, gente, os verdinhos, né, ó. A gente vai perceber que são 16 assentos. Bruno pretende viajar nesse voo com seu esposo e sua filha. Quais assentos ela deve escolher para que os três viajem lado a lado? Então, pra eles viajarem lado a lado, seria mais interessante que eles escolhessem, ó. Lembrando que a gente pega primeiro os números da horizontal e depois da vertical. A horizontal agora é os números e a vertical é o... as letras, tá? Então, ó, seria mais indicado. 6D, 6E e 6F. É, pelos viajarem lado a lado. De acordo com a imagem ao lado, indique as coordenadas dos quadradinhos que ainda devem ser coloridos e amarelo para formar um quadrado maior, cujo lado meça quatro lados de quadradinhos. Tá? A gente aqui já pintou, gente, ó. A gente já pintou aqui pra completar o quadrado. E aqui estão... As coordenadas do nosso ponto. É C2, D2, F2, C3, E3, F3, F4 e C5. Aqui na página 191, pessoal, a gente tem a representação do jogo de xadrez, certo? E vocês vão dar uma olhadinha, né? Nessa... vou fazer a leitura. E depois vocês vão completar... De acordo com as anotações, complete os espaços abaixo com as posições das peças do tabuleiro, né? Ao lado. As peças claras e as peças escuras. Aí vamos ver aqui, ó, como é que ficou o preenchimento. Peças claras. C4, C4, B1, né? A5, B3 e E1, né? E isso aqui, ó, é 1. Aqui as letrinhas, né? B, C, D, T e E, né? E aqui são as peças escuras, né? No tabuleiro, marque um X nos piões indicados abaixo. Então, aqui já que os piões estão marcados, ok? Então, gente, é isso, né? Nessa atividade de sala. E a tia vai aguardar as dúvidas, caso você tenha, nas atividades de sala. E a correção, gente, da atividade, a tia vai mandar a foto pra vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó.